Vamos dar de assunto agora, hein, Prudente? A revoada de andorinhas está chamando a atenção. É um verdadeiro balé no céu. No começo da manhã e no final da tarde, as andorinhas dão um show no céu, um verdadeiro balé das aves. Os fios ficam tomados, é incrível. Uma ao lado da outra, numa organização perfeita da natureza. Neste condomínio, na zona sul da cidade, impossível não admirar a revoada em bando. As andorinhas são aves insetívoras. Elas contribuem e são importantíssimas no equilíbrio ecológico quanto ao controle na quantidade de insetos que existem na natureza. As andorinhas são aves migratórias. Sempre saem de um lugar mais frio para outro mais quente. As revoadas pela manhã e à tarde são em busca de alimentos e de pouso. Quanto à permanência delas empolerada na fiação, a gente pode observar o seguinte. Ou elas estão se escondendo ao sol, ou elas estão descansando após uma revoada, ou se preparando para essa revoada em direção à busca de alimento. Ou elas estão descansando após uma revoada, ou elas estão descansando após uma revoada,